Eu mandei que você viesse imediatamente pra casa, porque você voltou, Demétrio! Porque ele deu as escrituras da nossa casa ao Alessandro, da nossa casa! E eu não ia deixar as coisas assim, mamãe! Até onde você vai chegar com as suas idiotices? Será que você não percebe que por isso pode acabar na cadeia, seu bú? Você falou do nosso acordo? Quem é você, sua estúpida, pra me tratar assim? Não! Não! Não me bate! Não me bate! Não! Não quero que volte a se aproximar da minha mulher. Estou avisando. Não quero que volte a abrir a boca e fale sobre os nossos acordos. Nunca mais! A minha imagem... Fique sabendo. A minha imagem é muito importante, sua idiota! Tá, eu já sei! Ah, não! 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 Vamos conversar? Tranquilamente, Maria. Eu não costumo perguntar as coisas duas vezes. Eu juro que não! Ai, por favor! Onde está? Olha só! Onde? Por favor! Onde está? Eu sei que você está com a droga da gata! Onde está? Você é um bom de mim, seu imbecil! Por favor, não! Por favor! Agora, eu vou ter que acabar com essa sua valentia, idiota! O que eu enterrei nesse dia não foi sua filha. Foi um saco de pedras. Maldito miserável! Uma mulher da classe dela. Porque a minha filha sempre foi muito boa pra você, seu pobre coitado! Cala sua boca! Eu não vou calar a boca! Cala sua boca! Ninguém me manda calar a boca! Isso, meu amor. Muito... Mais uma vez. Você me vendeu, mamãe. Como você deve ter rido de mim. Todo mundo me avisou. E eu... Eu nunca desconfiei de você. Como todos vocês. Começando pela sua mãe. E terminando por você. A minha sobrinha. E a minha família. Você vai respeitar. Amélia! O que que houve? Não sei. Levanta, vesteu. Não, Pedro. Desculpe. Desculpe. Vem aqui. Acaba comigo, Pedro. Acaba comigo. Mas não leva as crianças, por favor. Você é uma desgraçada. Eu quero que levem todos para cá. Não, Pedro, por favor. Não, Vitória. Vitória. Não! Os meus netos você não vai levar. Mas por que é isso, Graziella? Quem você pensa que é? Por favor! Pedro, por favor. Você não vai levar os meus netos. Você é um miserável. Não, não vai desprezumindo-nos.